Um ano difícil até o momento e todo mundo que acompanhou a Stock viu, primeira etapa a gente estava muito forte, venci uma prova, depois Covid, não tive um bom resultado no sábado no Velotitá, no domingo tive uma quebra, Cascavel a gente estava super forte também, a gente teve outro problema na primeira corrida, então acabou me olhando lá de trás e agora vindo uma pole, pontinhos para o campeonato. Esse ano a gente tem pontos, tem dois pontinhos para somar, isso é muito importante, mas vamos ver, tem muito chão pela frente, é o objetivo nosso, lógico, é as coisas começarem a engrenar agora e ganhar uma pontuação para quem sabe a gente conseguir lutar pelo título no final, lógico, difícil, muito difícil, mas é difícil para todo mundo e vamos batalhar para isso. Obrigado.